I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world, and ride on. É isso aí, professor Neil, sem palavras, é... Eu não ia aprender, eu estou aprendendo com ele e vou aprender muito mais. Obrigada, eu recomendo a todos. A gente fala com ele no ar, se ele volta para vocês, eu dei de presente, o outro eu dou ele. A gente fala com ele no ar. A gente fala com ele no ar. Já vai ficando mordente, né, pessoal? Já vai ficando mordente, né, pessoal? O terceiro plano, o segundo, o terceiro plano. Eu gosto muito de fazer pintura. 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 Legenda por Sônia Ruberti